Segura ela, segura ela, segura ela, segura ela, femezinha do mocego, primeirinha de hoje, femezinha do mocego, solta, solta ela, solta, 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 solta aqui, está filmando, cuida, hoje é dia 6 do 3 de 2021, femezinha do mocego, cuida meu filho, olha a solturazinha da fêmea, um alô aí para o meu amigo Sivanilson, que está do outro lado ali, a Luísa, a Digley, bora Vito de área branca, femezinha do mocego, primeirinha de hoje, dia 6 do 3, bora Novinha, Antônio e Filho, Delcio, Xola,